Gente, recebeu alta ontem, depois de 125 dias internado na UTI neonatal do hospital em Catanduva, o bebê que nasceu prematuro em janeiro desse ano. José Miguel nasceu no dia 19 de janeiro com 845 gramas e medindo 31 centímetros. Em um caso de prematuridade extrema, o bebê nasceu de parto normal com 25 semanas de gestação. Ele permaneceu um longo período dependendo de ventilação mecânica, devido à incapacidade de respirar sozinho. Recebeu tratamentos prolongados em consequência de infecções neonatais e enfrentou neste período várias instabilidades e quadros graves. Agora, em casa, o bebê vai receber todos os cuidados e carinho dos pais.